Mas nós estaríamos na Argentina, inflação de 30%, 40% e o desemprego bem maior, 20%, 30%. É onde nós estaríamos hoje. Então, quando as pessoas entram... Bom, eu tenho o direito de falar um pouco agora. É a minha vez de falar. Então, eu só estou fazendo uma previsão econômica. Eu disse isso para a presidente Dilma. Quando ela me sondou para o lugar do Levi, eu vim aqui e conversei isso com a presidente Dilma. Diz, presidente, a senhora tem que fazer uma reforma já. Já. Está vendo, né? Já. Está certo? Já. Os governos pós-2002, apesar de serem capitaneados pelo PT, que sempre foi um partido crítico ao plano real, pelo menos até 2002, por uma concepção de governabilidade, esse partido mudou a sua concepção. Do seu ponto de vista macroeconômico, ele deu sequência ao que vinha sendo feito desde os anos 90. Boa parte da chamada credibilidade do governo Lula se deu justamente por esta surpresa para os banqueiros e financistas internacionais. O partido, que sempre sustentou a denúncia de todas as consequências nefastas do modelo liberal no Brasil, simplesmente capitulou quando chegou no governo. Ele nomeou o Henrique Meirelles presidente do Banco Central e o Henrique Meirelles era o presidente do Bank Boston, que era um dos credores do governo brasileiro. Portanto, inimaginável a gente ter um presidente do banco transnacional virando gestor do Banco Central, que é a chave do sistema da gestão financeira. Joaquim Levy, que atualmente integra o Banco Bradesco, assumirá o Ministério da Fazenda no lugar de Guido Mantega. A tradição do PT valorizar a comunhão de classes. Isso exigirá do Brasil um reequilíbrio fiscal bastante profundo. Tem uma discussão interna ali no PT, sobretudo num grupo mais próximo do Fernando Haddad, de que a indicação para o Ministério da Fazenda, como o Jair Bolsonaro já deixou claro que será o Paulo Guedes, tem alguém que fala por isso, que talvez fosse conveniente para o Haddad sinalizar pelo menos o perfil de ministro da Fazenda que ele gostaria de ter. E certamente vai ser um perfil, que eles estão discutindo como fazer, um perfil parecido com o do Palocci no sentido de ser um ministro da Fazenda que escreve muito enquanto o aspecto fiscal, o controle das finanças públicas. E aí eu ouvi um nome, nos bastidores internos do PT, do economista Marcos Lisboa. O PT é uma tentativa de evitar que o Brasil retorne à grave crise dos anos 80, ou que tenhamos que enfrentar os difíceis dilemas e eventos muito preocupantes socialmente. Alguns pontos têm que ser enfrentados. Primeiro, a política de proteção custa para a sociedade. A sociedade paga um preço por isso. Você vai pagar mais impostos. Então o crédito subsidiado do BNDES significa maiores impostos para a sociedade. A proteção para alguns leva a piora da produtividade dos setores. Esse é o caso do conteúdo nacional. O Brasil recentemente expandiu a política de conteúdo nacional para diversos setores. Fornecimento de equipamentos para óleo e gás e outros setores da economia. O que aconteceu? Os setores à frente, como por exemplo a Petrobras, tiveram que comprar bens de capital de pior qualidade, insumos de pior qualidade e mais caros. Protegeu alguém, reduziu a produtividade. Direito e extrema direita, o que o senhor falou em 2016. Não, eu entendo que o que eu dizia naquela entrevista, que a tendência mundial era de que direita e extrema direita fossem polarizar, porque é um mundo pós-neoliberal. É um mundo em que protecionismo, intolerância estão crescendo. Que a tendência mundial era de que direita e extrema direita fossem polarizar, porque é um mundo pós-neoliberal. É um mundo em que protecionismo, intolerância estão crescendo. Protecionismo de direita e extrema direita, protecionismo de direita e extrema direita, protecionismo estão crescendo. Fernando Henrique tem muita simpatia para o senhor. Eu por ele, meu colega de universidade, decano do meu departamento, não tem nenhum problema. Para que o país continue crescendo, precisamos garantir o desenvolvimento, a estabilidade e a geração de empregos. Fiz minha parte como ministro da Fazenda, agora quero completar esse trabalho como deputado federal. Lula presidente, mercadante governador e suplici senador.